Eu amo seus olhos caros Eu sei, parece estranho A frequência em que digo eu te amo Mas é repetindo sinais em sequência Que a paixão vira consequência Um sorriso bobo, um abraço gostoso Seu jeito de olhar pela minha consciência Sorriso destrói, me enlouquece Vem cá com teu corpo e me aquece Tudo que eu fiz é tu merece A sorte te trouxe pra perto Destino nos uniu no tempo certo Limpou o coração que já era pó E Deus nos fez de dois Um só Um só Um só Sorriso destrói, me enlouquece Vem cá com teu corpo e me aquece Tudo que eu fiz é tu merece Tudo que eu fiz é tu merece A sorte te trouxe pra perto Destino nos uniu no tempo certo Limpou o coração que já era pó E Deus nos fez de dois Um só Um só Um sal, um sal, um sal, um sal Aplausos